Sai matéria com times, elencos mais valiosos do Brasil. O Bahia fica à frente de equipes como o Grêmio, por exemplo. Vocês vão entender qual critério é adotado. A gente vai destacar isso no vídeo de hoje. E eu vou falar também sobre os jogadores mais vencedores de cada equipe no Campeonato Brasileiro da Série A. Será que o do Bahia você sabe quem é? Fala o palpite logo no começo aqui do vídeo. E também destacar um esclarecimento do vice-presidente do clube, da diretoria executiva, o Vitor Ferraz, sobre dívidas a serem pagas. Isso é mais do vídeo de hoje. Bora lá. Fala nação, o Tricolô ligado. Eu não sou mais Bahia. Tudo beleza? Barbácio na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um Pantão Tricolô com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve e ativa o sino. No mínimo, três conteúdos por dia aqui no canal. É claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Colou recentemente a reunião do Conselho Deliberativo para poder debater acerca de orçamento e o vice-presidente da diretoria executiva, o Vitor Ferraz, falou sobre um ponto importante. Vamos ver aí. Contribuir com o staff do clube. Essas apropriações, em termos de competência, elas já foram apropriadas no resultado contábil do mês de 31 de 12, que é justamente onde está lá no passivo, receitas a apropriar. e vai agora mensalmente, a partir do cumprimento do contrato, isso vai sendo contabilizado no resultado. Então, você foi brilhante, realmente é uma diferença de caixa para a competência e é isso aí. Só para completar o que o Márcio falou, ele está lá em receitas a apropriar no nosso passivo e na operação de drop-down, isso tudo vai ser sucedido para a SAF. Então, a SAF vai assumir essa... Ela vai receber esse passivo e à medida que a receita for sendo contabilizada, ela vai sendo apropriada lá e vai zerando no passivo com a entrada da receita. E aí, para você que está em casa, está xingando a gente porque não sabe o que é drop-down, né? Drop-down é quando você transfere. Eu vou falar de maneira bem simplória que eu não sei nem se eu estou certo, mas vamos lá. Quando você transfere, tudo que vai ser transferido de ativo, né? Dinheiro, jogadores, etc. Imóveis e a parte do passivo que também vai ser transferido. Então, sai da associação do Esporte para o Bahia, vai passar um monte de dinheiro para entrar, de jogador que pode ser depois vendido, etc. E também as dívidas, né? Todas as dívidas que podem ser migradas, algumas não podem ser migradas. Há exemplos de dívidas tributárias, não podem ser migradas. Mas todas que podem ser migradas, assim serão nesse evento que a gente chama de drop-down. É o baixar para, né? A gente vai tirar da associação, vai baixar ele para transferir para o outro balanço. É isso. E para reforçar aqui, essas dívidas serão pagas. Porque é isso que está no nosso contrato lá. Exatamente. Essa era uma dúvida de muitos torcedores. Viu aquele déficit de 31 milhões? Pô, a associação já vai recomeçar com essa dívida toda? Achei importante esse esclarecimento para limpar o meio de campo. Você comentou uma questão interessante, os conceitos técnicos. É bom a gente, principalmente os conselheiros, o staff, o pessoal da ADE, tem cumprido muito bem esse papel. Mas para quem é torcedor, contador, economista, advogado que é da área, as últimas reuniões estão sendo ótimas. Mas para o torcedor que não é da área, essa preocupação é importante, Vitor, para tornar esses conceitos mais palatáveis. Está aí, rapaziada. Esclarecimento aí de Vitor Ferraz. E a frase que fica é as dívidas serão pagas. Isso é o mais importante no final das contas. Para você ver a entrevista, a resenha, o debate, a reunião completa lá na TV Bahia, é só você procurar. Aconteceu recentemente aí. Então vai lá e assiste. É muito mais uma provocação aqui para você não perder a reunião que aconteceu no Conselho Desliberativo. É uma reunião importante para você debater sobre essa questão de orçamento. Então vai lá para você sanar todas as suas dúvidas. Gente, o portal Go Brasil, eles fizeram um levantamento aí sobre os jogadores mais campeões de cada instituição, de cada gremiação do Campeonato Brasileiro da Série A. A nível de curiosidade, a gente trouxe aqui para você, torcedor, ficar inteirado. Os primeiros ali são Fernandinho, da Cláudia Paranaense, e Rafinha, do São Paulo, sobretudo pela carreira que ambos têm na Europa e as diversas conquistas aí ao longo dessa caminhada. 30 para cada, dois jogadores vividos e experientes. E Ricardo Goulart lidera as estatísticas aí com o Bahia, jogador que está prestes a se aposentar aí do futebol, se despedir do Bahia, se despedir dos gramados. Ele tem aí 14 títulos ao longo da sua carreira. Interessante, né? Interessante a gente ver novamente para poder testar a grandiosa carreira de Goulart, com muitas conquistas, com muitos triunfos, com muitos títulos, inclusive aqui pelo Bahia. O último título da sua carreira, no final das contas, não sei que ele volte depois, né? Mas até aqui, é do Campeonato Baiano, do 50º título do Bahia no torneio estadual. Então, a gente aí também faz parte de um desses troféuzinhos aí que aparecem na aba aí de Ricardo Goulart. Bacana, destaque, sucesso para ele na sua caminhada pós-carreira. Gente, vamos falar agora sobre o ranking dos elencos mais valiosos da Série A. Valioso não quer dizer melhor. É bom que isso fique claro. É feito todo um levantamento, uma análise em cima do potencial, em cima do que foi visto daquele atleta, do currículo desse jogador e outras coisas mais. Então, não quer dizer que aqui a gente está frente de uma ou outra equipe, nós somos melhores, e nem porque nós estamos atrás de uma ou outra equipe, nós somos piores. Tem muita coisa ainda para poder acontecer. Mas é um levantamento interessante feito pelo portal Lance sobre os times do Brasileirão 2023, que tem os elencos mais valiosos. O lance apresenta elencos mais caros com base em levantamento exclusivo da pluriconsultoria. A gente já trouxe aqui outros levantamentos da pluriconsultoria. Vamos trazer de maneira completa aqui o que foi levantado por eles e passado pelo portal Lance. A Série A do Campeonato Brasileiro começa neste final de semana. Vocês já sabem que já está rolando essa matéria que aconteceu depois, ou antes, na realidade, do início do Campeonato Brasileiro, com valor de mercado total de 1,35 bilhão de euros, ou Libras e Terminas, na realidade. Cerca de 7,3 bilhões de reais cotação atual. Esta é a soma dos valores dos elencos dos 20 clubes, de acordo com o levantamento da pluriconsultoria, com exclusividade ao LBITS, o Lance BITS. O Flamengo tem um plantel mais valioso, enquanto o Cuiabá, o mais barato. A análise leva em consideração apenas o valor de mercado de cada elenco e não inclui outros ativos das instituições, como estádios e sem treinamento, por exemplo. Abaixo, o Lance apresenta mais detalhes e o ranking completo. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo inicia o Brasileiro com um elenco avaliado em 161 milhões de libras. Os principais ativos rubro-negro são o Gabigol, vale 22 milhões, Pedro, 20 milhões, e Arrascaeta, 19 milhões, e Gerson, 18 milhões. Vale destacar que, pelos cálculos da pluriconsultoria, o clube tem um plantel mais valioso fora da Europa. O Palmeiras, detentor do título do Brasileirão atual, aparece em seguida com um elenco avaliado em 143 milhões. Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo completam o top 5 de plantéis mais caros no início do Brasileirão de 2023. No outro extremo, o ranking Cuiabá aparece como dono do elenco menos valioso da Série A. De acordo com o levantamento, o plantel do Dourado vale 18 milhões, número inferior ao valor de mercado de quatro jogadores, Gabigol, Pedro, Henrique e Arrascaeta. Confira os elencos mais valiosos do Brasileirão 2023. Aí aparece Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Red Bull Bragantino, Atlético Planense, Vasco, Botafogo, Internacional Fluminense e Bahia. Bahia aparece aqui à frente de Grêmio, Fortaleza, Coritiba, Cruzeiro, América Mineiro, Goiás e Cuiabá. A gente sabe que na prática as coisas, como eu disse no início, não são definidas só por valores, mas sim por qualidade. E aí os atletas mais jovens, e vocês vão ter dimensão disso aqui agora, acabam tendo uma tendência de avaliação um pouco mais alta. Jogadores mais valiosos do Brasileirão 2023 e aqui talvez uma surpresa para alguns. Gabigol, Pedro, Henrique, Arrascaeta, Gerson, Yuri, Alberto, Matias Araccio, Guilherme Arana, Marcos Leonardo, Vitor Roque, Ângelo Gabriel, Everton Cebolinha, Rafael Veiga, Dudu, Pedrinho, André e Arthur, Rony, André e Caique. O Bahia tem Caique presente no top 20 de jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro da Série A. Caique que hoje não é nem titulado time do Bahia, até o momento, tomara que daqui para frente melhore, mas até o momento frustrou muito o torcedor do Tricolor, muita gente esperava muita coisa dele e ele acabou até aqui não entregando praticamente nada disso e está aí como o jogador mais valioso do Bahia na Série A e está no top 20 de jogadores mais valiosos do Brasileirão. Destaque interessante, enfim. Está aí, gente, esse foi o levantamento do portal Lans da Pluriconsultoria. Fala o que você pensa, o que você acha, o espaço está aberto aí nos comentários para a gente poder resenhar. Valeu? Tamo junto, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Até a próxima, forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?